Quando o Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu, veremos paz Como a areia da praia, os prendidos Oh, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que posso sentirá, todo salto, pois será Tantos como a areia da praia Quando vivos e salvos do mundo Que amor que jamais alcançará Se saudarem com gozo profundo Oh, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gosto sentirá, todo salto, pois será Tantos como a areia da praia Lá da margem do rio da vida Onde paz e justiça haverá Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Que gozo sentirá, todo salto, pois será Tantos como a areia da praia Quando Cristo Jesus, contemplarmos Coroado no céu, como está E prostrado aos seus pés O adorarmos O adorarmos Oh, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que glorioso sentirá, todo salto, pois será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia